Eu espero que isso nos aproxime Da dor dessas pessoas Espero que isso nos possibilite Ser mais solidários com essas pessoas E menos hostis Eu acho que uma das grandes coisas Uma das grandes razões que eu fiz esse filme É porque eu estava realmente muito indignado Pela maneira como a grande mídia estava cobrindo A chegada dessas pessoas fugindo de uma situação De guerra na Europa E ainda assim sendo tratados como invasores Então eu acho que talvez Coloque a gente numa posição onde a gente tenha Mais empatia com quem está Precisando de ajuda Com quem está precisando de abrigo E que não só são os refugiados de outros países Eu acho que a gente tem no Brasil Refugiados brasileiros dentro do próprio Brasil Quando você vê bairros tão abastados E bairros tão pobres Eu acho que é muito importante Que a gente entenda que ninguém Está saindo da sua casa para ir para a casa do outro Sem precisar Nenhuma certeza sobre o que vai ser daqui para a frente De que a vida delas daqui para a frente não está Uma decisão delas é uma decisão do Estado alemão Por exemplo, a nossa decisão Eles não sabem qual é que vai ser o futuro Então eu acho que tem uma semelhança muito grande Quando a gente pensou em lançar o filme esse ano A gente nunca imaginou que podia estar passando um paralelo como esse Quando você vê um garoto de 17 anos Que vai embora do seu país, não porque ele quer Mas porque ele é ejetado do seu país por conta de uma guerra Onde ele arrisca a própria vida para estar em um outro lugar Que não é a casa dele Sozinho Sem poder voltar para onde ele veio E ainda assim ele ter esperança Eu acho que é muito importante a gente entender Que tinha umas pessoas que estavam ali Numa situação talvez muito mais grave Do que muitos de nós privilegiados Ficar em casa, mas quem não tem casa E ficar em casa quando são 20 pessoas dentro de uma casa Então o filme traz uma lição que pode ser importante para a gente Que é Vamos ter fé no futuro E vamos imaginar que o futuro certamente vai ser melhor do que o passado Então nesse sentido eu espero que o filme Ele cause um grau de empatia Que ele não teria causado se ele tivesse sido lançado em outro momento Vai ter uma explosão do cinema em outro lugar Eu acho que a boate vai ter uma explosão Eu acho que os lugares de encontro Eles vão ser lugados Que no momento que a gente puder se encontrar de novo Eu acho que eles vão ser realmente lugares privilegiados Tem acontecido uma coisa engraçada em alguns países Que é a volta do drive-in Eu acho que o ser humano necessariamente Ele é como espécie também Muito mais gregário do que solitário E eu acho que enquanto uma máquina de contação de história Mesmo que o cinema narrativo é Eu acho que nunca ele foi tão importante Você imagina o que seria passar por essa pandemia Se a gente puder assistir uma série Se a gente puder assistir um filme Se a gente puder ler um livro Eu acho que a gente estaria Todo mundo mais doido do que já está Então eu acho que ele nunca se provou tão necessário Quanto antes Às vezes assim